Tu toquei dez pras três e você nem foi pra cama O esquisito é você ter perdido esse sono há uma semana Tô aqui sem dormir, resistindo aquele tempo Que você me pediu quando disse que não tinha mais sentimento Nessa última foto sua legenda dizia assim Eu só quero ser feliz E se eu fosse comentar seria assim Que jeito cê vai ser feliz sem mim Parece pessoal mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida e me deixa pro final Parece pessoal mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida e me deixa pro final Só te faço um pedido, deixa eu virar só um amigo Artigo de decoração Eu tô aqui na sala de espera do seu coração Na sua última foto sua legenda dizia assim Eu só quero ser feliz E se eu fosse comentar seria assim Que jeito cê vai ser feliz sem mim Parece pessoal mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida e me deixa pro final Parece pessoal mas pra mim não é normal Parece pessoal mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida e me deixa pro final Só te faço um pedido, deixa eu virar só um amigo Artigo de decoração Eu tô aqui na sala de espera do seu coração Eu tô aqui no Judaism Eu tô aqui no mundo Eu tô aqui no acesso